Ai filha da puta, coroa do caralho Bom senhoras e senhores, sejam mais do que bem vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E se vocês gostam daquele Mario que te traçou atrás do armário, se preparem porque hoje tem conteúdo desse personagem também Até porque como vocês bem sabem, não é somente desse ouriço azul maluco cheirado que eu gosto, tá ligado? Eu também sou muito fã de Mario e é por isso que eu já trouxe diversos conteúdos desse personagem aqui no canal E hoje não será diferente porque os mods de Friday Night Funk que eu separei pra vocês São exatamente desse encanador de roupa vermelha, macacão azul e que gosta de se drogar nos cogumelos O primeiro mod que eu vou trazer pra vocês aqui se trata do Versus Mario Rebooted Que basicamente, como o próprio nome já indica, é uma versão remake de um mod bem antigo do Mario que tinha lá no Friday Night Funk Com muito mais músicas, personagens e fanservices, vocês sabem que como eu sou um fã, eu amo service e taca todo esse service na minha cara E além disso, eu também separei um outro mod aqui pra trazer pra vocês que é inspirado diretamente naquela creepypasta bem bizarra lá Que no caso é o das cópias personalizadas do Mario 64 Então esse mod vocês já podem se preparar que vai ser um pouco mais tenso do que o primeiro, tá ligado? Então, sem mais enrolação senhoras e senhores, já deixem um like bem bacana nesse vídeo pra fortalecer o meu trampo aqui E se inscrevam se vocês não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade Sem mais enrolação senhoras e senhores, bora dar uma conferida aqui nesses mods Porque pelo pouco que eu vi, parecia ser bem interessante e bem bacana Então, bora lá Já gostei pra caralho Já me ganhou logo no começo, tá ligado? Um remixzinho bem bacana aí da música tema do Mario Com a música de Friday Night Funk estouradaça no meu ouvido Do jeito que vocês sabem que eu gosto, né? Bom, como vocês podem ver a tela de título já tá com as cores do Mario, né? Eles já fizeram essa adaptação E o Mario aqui, tá a coisa mais fofa do mundo Pode falar, tá muito fofo, né? Eles puxaram um pouco da identidade de Friday Night Funk pra usarem no próprio Mario, tá ligado? Então tá muito bonito, rebutado Vamos rebutar essa parada aqui Vamos rebutar o meu game over aqui nesse jogo, tá ligado? Caralho, olha que bonitinho, velho Caralho, tem a Princesa Beach, velho Tem o Luigi Luigi, meu man Meu personagem favorito Eu sempre gostei do Luigi, eu não sei se vocês sabem o porquê Mas durante as músicas eu explico pra vocês, tá ligado? Bom, cara, achei o menu muito fofo, tá ligado? O Boyfriend aqui nos créditos A namorada e a Peach aqui nas options O Luigi no free play E o Mario no story mode, né? Como ele é o principal, então ele tem que estar na frente de tudo, né? Filha da puta Bom, vamos começar então aqui Já tá bem interessante Tá uma cara muito bonita essa parada O tutorial tá aqui por algum motivo, tá ligado? Mas enfim Ah, ok Temos duas semaninhas aqui Aparentemente com uma música cada uma, né? No caso, duas músicas no total Provavelmente Deve ter alguma coisa no free play Que depois eu vou dar uma conferida, né? Mas enfim Bom Temos aqui a primeira música Que no caso é a Overworld, né? E aqui também a Mansion, né? Claramente é uma homenagem à série do Luigi Que no caso é Luigi's Mansion Que infelizmente eu nunca joguei Tenho muita vontade Inclusive até peguei um Switch pra isso também Mas enfim Algum dia eu jogo Mas hoje não, tá ligado? E eu gostei que o nome da semana ali em cima é L is real Ou seja, a L é real, né? Grande homenagem aí Aquela placa misteriosa lá da estrela Do Super Mario 64, né? Bem bacana E Let's a Go É o nome da semana do Mario Então, Let's a Go It's a Mi Mario Bora Que traçou atrás do armário E acredita no sistema igualitário Vamos lá Cadê eu, caralho? Nossa, ele tá cheiradaço, velho Deve ter ingerido cogumelo também, já, o namorado Olá Você está no reino do cogumelo? A minha personificação do Mario tá maravilhosa Eu sei Me agradece depois, tá bom? Ô, ô Como eu cheguei aqui, mano? Eu não tenho certeza Para ser honesto Cara As animações estão muito Muito legais Tá muito bonito essas animações Só das cutscenes eu já achei bem bacana E dá pra ver o castelo da Peach Do Mario 64 ali atrás também, tá ligado? O cenáriozinho O bloco girando bem bonito Vamos lá Eu estava viajando através de canos Então eu vi você aqui do nada Sua filha da puta Pipa, espera Onde está a girlfriend? Essa girlfriend sua Ela tem um cabelo Enfim, um cabelo castanho Tem uma roupa vermelha E tem mais ou menos o seu tamanho Sim Sinto muito te dizer Mas ela foi raptada pelo Bowser Ah, clássico, né? Clássico, né? É ela e a princesa A princesa sempre se... Eu acho que a princesa gosta A princesa gosta A princesa tem um caso com o Bowser Então você acha que veio o Bowser Jr? Hã? Você acha que veio de onde? De algum lugar veio Da barriga do Bowser Eu acho que não veio Ou será que veio? Não sei Eu vou deixar no ar isso aí, tá ligado? O quê? Não se preocupe Eu estava no meu caminho para salvá-las Eu sei exatamente onde o Bowser foi Vai morrer muitas vezes no caminho Meu consagrado Eu posso te ajudar? Bem, salvando a princesa e a namorada Não é uma tarefa fácil Eu precisarei te ensinar as... Enfim, as habilidades básicas De ir nas aventuras E derrotar inimigos Tudo bem, vambora Estou pronto para o desafio Bem, primeira coisa Se você ver qualquer Goomba Pise neles É, vai ser meio difícil Considerando que eu estou cantando rap Tá ligado? Se você errar-los Então você vai tomar... Ah, será que é a semana da música? Será que é tipo uma nota armadilha? Tá ligado? Ah, ok Beleza Então Provavelmente sim Se ele está falando isso Não é à toa Tá ligado? Então Enfim Não... Se você errar-los E se você errar-los Você vai tomar dano Então fique alerta Bip Agora ele não falou Okidoki Let's go Bora Olha, tem até as frutinhas de Yoshi E tem dois Toad ali Ó a música A música é barba, ó Ó Caraca O cara está muito bonito Olha esse cenário, irmão Olha este cenário Que coisa... Ai, eu errei os Goomba Idiota Já comecei Ah, obrigado Top Ah, legal Então tem... Caralho, que foda Dá até o barulhinho de esmagar Goombas, né De esmagar Bowser é foda Ó Ó A música clássica Não vamos atrapalhar Essa aqui todo mundo conhece Até quem não é gamer conhece Eu vi alguma vez na vida Eu duvido que eu não tenha ouvido Gostou da minha... Do meu trocadalho, né Caralho, que massa, velho Tá super gostoso, tá ligado? Eu fui no hard Mas tá super tranquila a música Tá muito gostosinha por enquanto Taca Goomba É legal que ele desvia ali embaixo Tá ligado? Não faz nem sentido Ó a música do Kano Música do Subterrâneo Caralho, clássica, gente Música clássica Música bárbara Eu nunca zerei o Super Mario Bros. original Pronto, confessei Eu zerei 349 mil vezes o Super Mario hoje Mas nunca zerei o Mario 1 Nunca me deu o trabalho de zerar, infelizmente Algum dia, quem sabe É muito difícil pra mim Eu não tenho tantas habilidades cognitivas motoras Da ciência física É isso Ah, mano Que música gostosa Detalhe Isso aqui é só uma demo, tá? Isso aqui é só o demônio Do reboot Tá maravilhoso isso aqui Tá muito lindo, tá ligado? Bom, liberamos a segunda semana Que é o caso da semana do Luigi Então, bora lá Música Mansion, né? Vamos lá Vamos na mansão, então Vamos na mansão Só tem Puta Ai, que bonitinho Eu tô literalmente na mansão Ó a música Cara, aí que da hora O remix da música do Luigi Mansion Ei, Luigi Bip Hã? Ó É só você, Mario Espera Quem é esse carinha aí? Quem é esse filho da puta? Esse cabope Ó, esse é o Eu sou o boyfriend Eu conheci esse coro lá Mais cedo, antes Tava sendo corneado pelo Bowser Igual eu A princesa e a sua namorada Foram pegas pelo Bowser Três anos Tô brincando Então, somos uma missão Para salvá-los Outra missão de resgate? Bem, eu acho que Nós precisaremos Achar uma maneira De sair dessa mansão Os fantasminhos Boa ali atrás Olha que fofo Ó, cadê a saída? Ó, é bem, olha Aonde foi a saída? Calma, Luigi Você é um expert Escapando desse tipo de lugares É, ainda bem que você sabe, né Mario? Você está certo? Eu posso tirar a gente daqui Só siga comigo Esquiba o Papa Vamos lá Ok Nossa, tem até o sofazinho Ali que flutua, mano Isso aí eu lembro Por causa do Mario 3D World O Mario 3D World Tem um sofazinho que flutua E te leva pra cima, né? Vamos ver a música Você tem que achar a saída, Luigi? Porque você está cantando aí É a música do Luigi E até a voz dele está muito parecida Olha Dá pra você identificar Que é a voz do Luigi Tá ligado? A voz dele é mais assim Será legal se tivesse Se os Bulls, tá ligado? Se os Bulls, tipo, trollassem Alguma coisa do tipo Tipo, deixasse as notas invisíveis Igual eles, tá ligado? Se eu tivesse aqui Desviado os Bulls dessa vez Ia ser bacana Se tivesse algo do tipo Parece que esse aqui é bem... Let's go Do nada, velho Caralho, vai começar o samba Vai começar o sambinha, velho Deixa eu pegar meu vestidinho Começou frenético o bagulho Perdi nota Cara, fazer o full come Nessas músicas deve ser facinho, tá ligado? Parece ser bem fácil Comi sua mãe lá na esquina Música gostosa, velho Eu amo o Luigi, cara Vocês já julgaram o Luigi Mansion, inclusive? Comenta aí embaixo nos comentários Quero saber o que vocês acham sobre o jogo Qualquer um deles A única coisa que eu julguei do Luigi Mansion Foi aquele arcade lá Que você acha no shopping, tá ligado? Você tem que ficar atirando Com a porra da arma Que fica tremendo Que nem uma bazuca, filha da puta Cara, que da hora, velho Bom Deixa eu ver se tem mais alguma coisa No free play aqui Provavelmente deve ter Não sei Normalmente sempre tem Ai, não tem Ai, que bad Até a imagem ali atrás muda Cara, que mod perfeito, velho Que mod perfeito do Mario, tá ligado? E dá pra ver que a princesa P.T. de fato Vai aparecer com a girlfriend, né? Então, cara Maravilhoso, gente Maravilhoso Esse aqui foi o primeiro mod Tá bom? Infelizmente ele foi bem curtinho O segundo acredito que vai ser mais ou menos A mesma duração Só que ele vai ser Um pouquinho mais bizarro Do que esse aqui Bora dar uma olhada? Tem um rap do Super Mario Bros Por que eu sei de onde que veio esse rap, tá ligado? Não lembro se é do desenho Ou se é da série live action Um rapzinho do Super Mario Bros Muito bacana, tá ligado? Mas enfim Esse mod aqui Ele chamou minha atenção Ele chamou minha atenção Por quê? Porque a página de download dele Trata como se fosse um mod normal Só que aí começa a ficar toda bugada A página, tá ligado? Como se fosse só um mod aleatório do Mario Tem até uma imagem toscona lá, tá ligado? Então, eu sei que essa parada vai ficar bizarra E vai dizer Ok Isso aqui já começou meio desconfortável Eu gosto muito do Mario Mas ele é um pouquinho mais longe de mim, tá ligado? Com essa carinha dele, velho Mas tudo bem Ok Vamos dar uma conferida então Vamos ver como que vai ser essa Olha essa imagem O Yoshi, mano Mostrando um corte de cabelo novo Gostaram, mano Porque a imagem tá boa aqui Confesso, a imagem tá de boa qualidade Bom Temos duas fases aqui Que no caso são as músicas A primeira é Personalized Que seria personalizado Claramente uma referência Às cópias personalizadas Como eu falei pra vocês Naquela creepypasta do Mario E a outra é Cake, né? Que seria Bolo Será que tem a ver com aquela creepypasta Desculpa, eu não tanco essa música Será que tem a ver com aquela creepypasta Lá do Bolo, tá ligado? Que é... Eu acho que o nome da... Da creepypasta não Do Runhack Do Mario 64, né? Que eu acho que o nome da Runhack É o Bolo mesmo Ter Cake, né? Que é toda bugada Tudo estourada Eu já joguei isso aqui É, e o nome da semana é It's a Me Então... Ah, tem vários hard Tem o hard wide Tá ligado? Tem o hard normal O hard mais wide E o hard mega wide Eu vou no hard mega hard Tá ligado? Mega wide 3, 2, 1, go Ok Parabéns Isso foi de 0 a 100 Muito rápido Meus parabéns, mod Isso foi de 0 a 100 Extremamente rápido Tá ligado? E extremamente rápido Literalmente as notas também, né? Filha da puta É, deixa eu tentar analisar O cenário aqui, cara Eu não sei Por algum motivo esse fundo Me lembra tipo Majora's Mask Tá ligado? Não sei se tem muito a ver Com o Mario Mas o Mario com a... Com o... Tô bugado O Mario com um chorinho no olho Que porra é essa, meu irmão? Do nada começou Um WhatsApp estourado, velho Ah, legal Estourou toda a tela agora Maravilha, gente Maravilha Como é que eu vou ver essa merda? Que eu já nem tô conseguindo ver direito Eu vou ter que desligar minha mente Enfim O Mario, ele tá com um X no olho O que indica que ele está dead Ele morreu Ele tá morto É um cardáver Falando com nós, tá ligado? Não sei que ele tenha colocado Um papel no olho Com um X na frente Ia ser engraçado se fosse Mas a música até que tá interessante Tirando a parte estourada dela Olha Caralho, do nada, velho O bagulho fica tipo Muito estourado, tá ligado? Olha isso, velho Pior que a música é mó longa Tá ligado? Parece que o bagulho Ainda vai ficar louco, velho Mas enfim Já tá mais creepy que o outro mod Tá ligado? E eu gostei também da animaçãozinha Tá ligado? Tá um pouquinho mais travada que o outro Mas tá bonita ainda Tá bacana Tá interessante Só achei meio estranho as cores do Mario Ele tá meio avermelhado Como se ele tivesse, sei lá Sufocado, literalmente Parece que alguém sufocou ele E ficou roxo quase, velho Bizarro pra caralho Ah, parou de tremer a tela Graças a God Parece que eu tô debaixo da água Não parece? Não sei A textura do céu tá meio estranha Dá pra ver que tem uns prédios atrás Mas parece que eu tô debaixo da água mesmo Me lembrou o mod do Link Por algum motivo Aquele do Majora's Mask Da Creepasta Vou ficar focado na musiquinha aqui Pior que a música tá interessante, cara Não vou mentir não A música tá boa, cara Tá gostosinha, tá ligado? Ele só poderia não fazer o arregal No ícone ali debaixo, né? Eu poderia dispensar esse fato A história de novo, tá ligado? Fica mega estouradaço, velho Pior que essa música pra mim tá muito longa já, velho Já poderia ter acabado Poderia ficar um minuto só do Mario me olhando na cara Com esses olhos mortos dele, tá ligado? Ele ia ser bárbaro, velho Ai, caralho Ó a barra de vida indo de base ali, ó Meu Deus Abre a boca, filha da puta Abre a boca, filha da puta Nossa, eu tô conseguindo enxergar, gente Inclusive, não sei se vocês viram Mas eu já fiz um vídeo a respeito das cópias personalizadas do Mario Se vocês quiserem, dê uma conferida aqui Porque o vídeo tá muito bom, cara É o vídeo que eu fui preso pela Nintendo, tá ligado? É bábado Ó, essa parte da música eu gostei Quero entender o que que tá no fundo, tá ligado? Tá muito bizarro, velho Tá muito bizarro mesmo, tá ligado? Ó, essa parte da música eu gostei Eu não entendi que cena que é essa, no fundo Caralho, mano, olha o boy Que porra foi essa, mano, no fundo? Nossa, olha o namorado todo surcido A voz dele e ele tá com... Ele tá morto, ele tá como se ele estivesse tomando hit Ali embaixo, eternamente Parece um chefe de Undertale isso aqui, tá ligado? Mas, tipo, tá, essa aqui é a segunda música Cake, né? O fim Ele tá afogado, na real, né? Essa é a animação de afogamento do Mario Que é extremamente perturbadora, porque é muito real Tá ligado? Ele se afogando Por que chama bolo, então? Sei lá, gente, alguém me explica aí embaixo Porque eu não entendi, mas Essa aqui tá mais desconfortável de ver do que a primeira Eu tô cantando com o cadáver do Mario que não canta Ó, não tem uma nota sem dele Eu só tô observando ele afogado E foda-se Eu fui o responsável por isso E assim, a entonação do boyfriend tá bem Bem escrota também, assim, no sentido desconfortável Da palavra Por que que o bagulho fica todo animadinho do nada, tá ligado? Mano, tem mais alguma coisa aqui? Não, parece que não Cara Fascinante esse mod Interessante pra dizer o mínimo Tá ligado? Faltou um pouco de conteúdo Um pouco mais de contexto Faltou Mas tem uma premissa interessante Tem uma pegada interessante nele Então A partir daí Você já ganha pontos comigo Meus parabéns Bom, senhoras e senhores Esses foram os mods do Mario que eu tinha pra trazer pra vocês aqui Definitivamente o primeiro se superou aí Tanto no aspecto de qualidade quanto de músicas também Só que o segundo tem uma parada meio bizarra por trás, tá ligado? Então eu gosto bastante quando esse tipo de coisa Mesmo que o mod em seu, que o jogo em si não seja tão bom assim, tá ligado? Como foi o caso desse aqui Mas a história por trás Acha interessante nele se passando como um mod normal do Mario de Friday Night Funk E no final das contas O bagulho é perturbador e bizarro Então Meus parabéns por isso Só que o mod em si não é bom, tá ligado? O primeiro é bom O segundo não é bom Só tem uma premissa boa E vocês aí O que vocês acharam desses mods aqui? Quais foram os favoritos de vocês? Vocês acham que superou aquele mod bizarro Que eu trouxe lá também do Super Mario.ez lá Que é um recolor e um reskin aí Do mod do Sonic.ez O que vocês acham? Comenta aí embaixo que eu quero muito saber O que vocês tem pra me falar E aproveitei também Se vocês ainda não deixaram o like nesse vídeo Deixa agora aí Porque é a saideira total da parada agora E se inscrevam no canal Se vocês não estão inscritos Pra não perderem nenhuma novidade E pra ajudarem também, é claro No crescimento desse canalzinho maravilhoso Dito isso, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Eu preciso arrumar um encanamento de casa E esse filho da puta acabou de bater na minha porta E veio me dar uma ajuda aqui, tá ligado? Então a gente se vê na próxima Um beijo Valeu, falou, até mais É nóis E... Tchau 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 Tchau